Shalom, paz, amor, alegria, felicidade. É isso que eu te desejo. E o que você me deseja? Eu sou judia. O povo judeu é um povo do livro. É um povo inteligente. É um povo de pessoas ricas, famosas, e que conseguem acumular grandes fortunas. Por que eles são inteligentes? Porque eles são espertos. Não é isso? Fizemos isto desde a Idade Média, desde a Inquisição. Fizemos isto no Holocausto. Fizemos isto agora, construindo um país do nada, irrigando um deserto. Realmente, você tem motivo para odiar o povo judeu, não é? É um povo horrível. Sabe? Os nossos soldados se estrupam mulheres, os nossos soldados matam crianças. Os nossos soldados são fundamentalistas? Eu acho que você está enganado por ter tanta raiva da gente. Mas quer saber de uma coisa? Hoje em dia, as pessoas já se acostumaram com o antissemitismo. É trend, é uma coisa in, é legal ser antissemita. É legal ser de esquerda, não é? É muito bom ser de esquerda. É muito bom ser de esquerda quando você tem ar-condicionado, carro, casa, né? E você é burguês. Eu sou de esquerda. Você não viu o Lula? O Lula o que que era? Era um proletário. Aí homem, o que ele é, é um milionário, não é? Lógico que ele vai continuar sendo o chefe do PT. Ele virou um burguês. Não é isso? A esquerda é feita da burguesia. Primeira fase, proletariado. Segunda fase, como? Terceira fase, milionários. Lógico que você tem que odiar o judeu, não é? Você tem que ter ódio dele. São aqueles homens feios, com o nariz grande, não é? Você tem que odiar. Porque vai ser triste pra você não odiar. O que você vai fazer? Tá na moda. Então você tem que estar como todo mundo na moda. Europa tá aguardando a revolta dos milhões de muçulmanos fundamentalistas que estão lá. Não se preocupe, eles vão chegar lá, infelizmente. Eu não desejo esse mal pra ninguém. Ah, porque o grande império americano está defendendo Israel. Sim, mas não é de graça. Eles têm muito interesse aqui, porque eles não querem que estoure uma terceira grande guerra. Aonde? No? Aonde? No Oriente Médio. Ok, outra coisa. E a Rússia? Ah, a Rússia é maravilhosa, são insantos. Sim, há desgraças que fizeram na Ucrânia. Os soldados que entraram matando a população e estrupando as mulheres da Ucrânia. Isso é normal? Lógico que é. É esquerda? Então, a gente tem que aplaudir. Ou seja, o mundo tá deturpado. Tudo tá deturpado. Não existem mais valores, não existem mais nada. Existe ódio. E se você faz o bem, dependendo de onde você é, direita ou esquerda. Aí você tem legitimidade pra fazer o que você quer fazer. Agora, tire as crianças da sala. Você, que odeia judeu, que apoia um governo que odeia judeu, que é antissemita, sabe de uma coisa? Se você é meu amigo do Face, no Instagram, ou seja lá no que for, ou pessoalmente, ou até família. Não tô nem aí. Eu quero que você vá para o inferno. Ou então, eu quero que você venha pra casa pra saber o que vai acontecer com você. Porque já que você apoia, você tem que tá aqui dando força, não é isso? Outra coisinha. Eu acho que você é um tremendo filho ou filha da... Paz e amor.